Olá, pessoal! Vamos dar início às nossas aulas de cálculos. Esse é o primeiro dos vídeos de cálculo. E todos os cálculos são super simples. Vocês podem usar esse aqui de tijolos, vocês podem usar o mesmo tipo de cálculo para calcular blocos ou outros tipos de tijolos, porque a gente vai trabalhar com um tipo de tijolo, mas vocês podem aplicar em vários tipos de blocos ou tijolos. Vamos lá? O tijolo que a gente vai trabalhar é o tijolo de seis furos. Ele tem a espessura de 9 cm, a altura de 14 cm e o comprimento 19 cm. Professora, por que está usando esses números picados aqui? Porque eu estou trabalhando em metros, gente. Eu trabalho em metros para ser melhor, para depois para calcular. Então, eu prefiro já trabalhar em metros para não estar ficando... transformando os centímetros em metros. Então, eu prefiro trabalhar assim. Então, aqui está em metros. 9 cm, 14 cm, 19 cm. E esse é o nosso tijolo. A gente vai ter que fazer um cálculo dele usando a altura vezes o comprimento. Olha só, tijolo de seis furos. O que eu calculei aqui? O 14 vezes 19. Deu exatamente 0,0266. Para 1 m de tijolo, eu vou precisar de 37,59 tijolos. Esse tijolo que eu estou falando, ele não tem argamassa. É só um cálculo para vocês saberem como calcular. Em outra aula, a gente vai fazer com argamassa. Mas é só para vocês aprenderem como é que é feito. Pode ter alguma matéria da escola que peça apenas o cálculo e tijolos, sem argamassa. Então, a gente vai usar esse aqui sem argamassa. A gente vai precisar para cobrir 1 m² de 37,59 tijolos. Depois, no final, eu mostro para vocês como isso é possível, né? 37,59 tijolos em 1 m². Vou explicar. Então, eu preparei aqui uma planta, uma casa, não sei. Eu fiz esse desenho aqui, porque a gente vai trabalhar em todas as aulas. Vai trabalhar em cima dessa edificação aqui. É uma edificação de 5,30 por 5,30. Ela tem duas portas de entrada e saída. Tem uma portinha que talvez seja um banheiro. E aí, eu fiz aqui, só dei uma caidinha para a gente poder calcular, diferenciar as coisas aqui. Então, o que a gente precisa para calcular? A gente precisa dos metros lineares de todas as paredes, todas as paredes, incluindo aqui janela, aqui dentro também, porta, incluindo. E depois, a gente vai calcular as aberturas. E observação, o nosso pé direito é de 2,60. Não podem esquecer esse detalhe. O pé direito, 2,60. Aqui, a gente tem também o tamanho de todas as portas e janelas, ok? Vamos lá. As paredes, é o mais simples, né? A gente vai somar todos os lados. Tudo continha demais. Até aí, tudo bem, né? Somei todas as quatro paredes com o mesmo tamanho e as duas paredes de dentro, que tem 3,65 e 1,20. Deu 26,05. A soma das paredes vezes o pé direito, deu um total de 67,73. Ok? Isso já em metros quadrados. Mas calma aí, tem mais coisa para a gente calcular. As aberturas, tem 3 portas e 2 janelas. 2 portas, uma de entrada e saída. Tem altura, se calcular, altura e largura. Altura 2,10 por 1,80. Duas dessa. Uma porta 2,10 por 70. Talvez é uma porta com banheirinho. Uma janelinha 60 por 60. E uma janela 2 por 1,20. A gente vai fazer também o cálculo. Então, primeiro calcula altura vezes largura e depois soma todas as aberturas. Total geral, 7,59. Figura B. Isso aqui é como se você estivesse olhando a casa de cima, uma planta baixa. Isso aqui é um telhado. E o telhado tem duas águas. Uma virada para o lado direito, outra virada para o lado esquerdo. E nela tem oitão dos dois lados. Então, cada água dessa aqui tem 2,65. Então, aqui. Nosso oitão tem 1,79. Então, aqui a altura da casa. Edificação, 2,60. Então, está aqui. Nós já temos os tamanhos do pontalete e da largura. Vamos fazer um cálculo para achar a área do oitão. A fórmula é simples. A gente vai fazer área igual base vezes altura dividido por 2. Por quê? Base, altura, dividido por 2. Por quê? A gente não pode simplesmente calcular base e altura, porque senão ia ficar isso aqui. Ia ser um quadrado em vez de um triângulo aqui. Não é um triângulo exatamente, mas não seria um quadrado. Então, aqui o oitão. Vocês vão ter no Excel aí, bem diante, para vocês calcular. A gente tem as duas águas de 2,65, pontalete de 0,79. A área a gente não tem. A gente tem a base, 2,65. A gente tem altura, 2 é 0,59. E a área total, nisso aqui, deu 2,0935. Mas, dividido por 2, dividido por 2, 1,046,65. Por que deu esse número aqui? Porque, como a gente viu aqui, a gente calculou um desse aqui, tá bom? Depois tem o outro. E lá do outro lado vai ter mais 2. Então, eu calculei aqui, fiz vezes 4. Então, total de oitão, a gente tem 4,187. de área quadrada, para a gente calcular. Então, aqui é um resumo que eu acabei de falar. A gente vai usar a área base vezes altura. Depois, a soma delas, a multiplicação delas, vai ser dividida por 2. Lembrando que, se descobrirmos um lado do triângulo, multiplicamos por mais 4. Então, a área, esse valor, vezes 4, deu 4,187. Nosso oitão tem 4,187. Então, aqui. A gente tem parede, mais oitão, menos aberturas. Por que menos aberturas? A princípio, pode ser de conhecimento, né? Para vocês saberem calcular, menos abertura. Pode ser que caiam algum exercício para fazer na escola, na técnica, na faculdade. Sobre isso, calcular a parede oitão, menos abertura. Uma casa pequena, geralmente o pessoal não calcula abertura, passa direto. Até porque a gente vai usar um acréscimo nesses tijolos. Então, se vocês quiserem calcular direto, pode calcular. Mas, em caso de aprendizado, é bom diminuir as aberturas. Então, eu fiz paredes, mais oitão, menos aberturas. Deu um total de 64,327. Então, a gente tem esse total. A gente vai multiplicar pela área do tijolo. Que vai dar... Olha só. Como eu fiz no Excel, vai dar um monte de números. Que podem ser, talvez, se confundir um pouco. Aqui tem 2.418 tijolos. Esquece isso aqui. Acréscimo de 10%. Aí, deu 2.041 tijolos aqui de acréscimo. Não, 241. Desculpa, gente. Aqui é 1.000. Aqui é mais 241 tijolos. Então, a gente vai somar o total geral com o acréscimo de 10%. Que vai dar um total de 2.660 tijolos. Vocês podem arredondar para 1.700. O seguinte, tijolo vocês podem comprar inteiro ou metade. Tem gente que não gosta de comprar por metade de tijolo. Mas é vendido inteiro ou metade. Quando não é vendido por metade, o pedreiro, às vezes, vai usar a colher para cortar ou quebrar o tijolo. E pode quebrar errado. Acontece. Acontece bastante isso. E por isso que a gente usa um acréscimo de 10%. Se vocês acham que é muito 10%, coloca 5. Eu uso 10%. E é interessante porque o tijolo, diferente de outras coisas, como madeira, PVC, piso. Se tem caixa fechada, pode devolver. Dependendo do material de construção, ele devolve. Do ex-pegão de volta. Agora, o tijolo, não. Então, é bom ter a mais do que você ir lá no material de construção e pedir lá 10 tijolos para terminar a casa. Então, vocês já coloquem a mais. Aqui, explicar aqui o 1 metro quadrado cabe 37 tijolos. Eu fiz aqui um desenho super rápido no SketchUp. E eu fiz 1 metro por 1 metro. 1 metro quadrado. Ok? 1 vezes 1, 1 metro quadrado. E aqui embaixo, eu fiz o tamanho do tijolo que a gente usou. O que eu fiz? Eu peguei esse 1 metro quadrado aqui, copiei do lado. E coloquei esse tijolinho aqui, um do lado do outro. Então, aqui deu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Professora, mas não deu 37 e alguma coisa de tijolos? Sim. Esses espacinhos aqui, sem nada, seriam tijolos, metade de tijolos. Entendeu? Então, é por isso que a gente calcula dar 37 tijolos no metro quadrado. Não vai dar exato, inteiros. Mas, aí, metade. Com os tijolos já quebrados aqui, olha. Outra coisa. Só para lembrar que isso aqui é um cálculo de tijolos, de consumo de tijolos. Não é cálculo com argamassa. Com argamassa vai dar bem diferente. Inclusive, no cálculo final, não vai dar 1.700. Vai dar menos. Mas isso aqui é para vocês até aprenderem a calcular só os tijolos. Espero que tenham entendido. As fórmulas são básicas. E vocês vão ter no Excel ali bonitinho para vocês fazerem. Então, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.